Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje, atendendo ao pedido dos inscritos, eu vou mostrar pra vocês a história do fuzil de assalto que, nas últimas duas décadas, vem ganhando bastante popularidade dentro das forças armadas de diversos países europeus e do continente americano como um todo, principalmente depois da sua participação em missões no Oriente Médio no combate a rebeldes e seus principais líderes. Além disso, é um forte candidato no processo de substituição do armamento atual de diversas tropas. Eu tô falando do fuzil alemão Hecklerung Korf Jahrhunderteigsten, ou HK 416, como é conhecido pela sua sigla. Quando o vídeo acabar, deixe aí a sua sugestão de tema nos comentários, assiste aos outros vídeos dessa playlist de história das armas que tem aqui no canal e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Pessoal, a história do HK 416 começou no início da década de 1990, quando o primeiro destacamento operacional das Forças Especiais Delta do Exército Norte-Americano, informalmente conhecida como Força Delta, fez uma parceria com a fabricante de armas alemã Hecklerung Korf em busca da criação de um novo fuzil de assalto ou carabina calibre 556x45mm que seria adotado pelos seus soldados. O projeto previa que a arma se chamaria HK M4, mas a fabricante de armas norte-americana Coates Manufacturing Company entrou na justiça, alegando que a HK estava infringindo a marca registrada que o nome M4 representava. Dessa forma, os alemães precisaram criar um novo nome para o seu armamento, e em 2004 ele entrou em operação com o nome de HK 416, sendo considerado um fuzil com muitas funções. Ele pode ser usado como fuzil de assalto, carabina, arma automática de esquadrão e até mesmo como rifle de atirador designado. Embora o seu design externo siga a mesma linha da família AR-15, os projetistas do HK 416 definiram que o sistema de ação da arma seria por pistão, alegando que esse seria muito mais eficaz que o sistema de ação direta que os fuzis e carabinas da família AR-15 tem. Para isso, usaram praticamente o mesmo desenho do sistema de ação que outro produto da Reclare Core já tinha, o fuzil HK G36, que vem sendo fabricado desde o final dos anos 90 até os dias de hoje. Usando esse sistema já conhecido e testado, percebeu-se que o HK 416 sofria muito menos panes que o AR-15 e ainda preservava por muito mais tempo a vida útil dos seus componentes internos. Essa vantagem acontece porque algumas peças importantes do mecanismo de disparo do HK 416 não entram em contato com os gases sujos e em alta temperatura gerados pelos disparos, o que também ocasiona uma menor probabilidade de emperramento quando a arma é usada em ambientes empoerados e áridos, problemas esses que atingem os AR-15. Fiquem tranquilos que eu vou mostrar mais adiante o funcionamento do mecanismo de disparo usado pelo HK 416 e vocês vão visualizar melhor tudo isso que eu tô falando aqui, ok? Só pra vocês terem uma ideia da diferença de resistência à poeira que essas armas têm, em 2007 o exército norte-americano fez uma competição pra fins de registro de performance entre 4 armas, a carabina Colt M4 e os fuzis de assalto FN Scar L, HK XM8 e HK 416. O teste consistia em disparar 60 mil tiros dentro de um ambiente extremamente empoerado em um mesmo ritmo com todas as armas. O XM8 teve 127 panes durante a prova, o Scar L teve 226 panes, o HK 416 teve 233 e a M4 teve 882 paradas por conta de entupimento, emperramento ou superaquecimento, onde 239 dessas falhas aconteceram por conta do carregador que não alimentava corretamente a câmara da arma nesse tipo de ambiente. Em 2008, novos carregadores foram fabricados com seu sistema interno recalibrado, resolvendo pelo menos essa parte no alto número de panes da M4. Bom, agora vamos conhecer as principais variações do HK 416 que vieram sendo fabricadas desde a criação do modelo inicial. Eu digo principais porque, assim como na família AR-15, a lista de modelos HK 416 é enorme, onde os nomes de cada modelo se alteram a cada mínima transformação que a arma sofre, ou seja, não vale a pena gastar tempo aqui no vídeo com essas pequenas mudanças. Certo, então vamos começar com a primeira versão do HK 416, que é o HK 416D. Essa versão tem 4 submodelos, onde a diferença entre eles está somente no tamanho do cano da arma. Dessa forma, nós temos o HK 416D-10RS, com cano de 26,4 cm de comprimento, D-14,5RS, com cano de 36,8 cm, D-16,5RS, com cano de 41,9 cm, e esse é considerado o modelo de tamanho padrão, e também o D-20RS, com cano de 50,5 cm, considerado o modelo de cano longo do fuzil. Em seguida, veio a versão HK 416C, que é um modelo ultracompacto do fuzil, que tem o cano com apenas 22,8 cm de comprimento. No ano de 2008, veio uma grande atualização nesses fuzis, onde eles passaram a se chamar HK 416A5. Essa versão também veio com 4 submodelos, se diferenciando pelo tamanho do cano, onde eles têm os mesmos tamanhos da versão D, mas com uma exceção. A versão que tinha o cano com 26,4 cm, agora é um submodelo A5 que tem o cano com 27,9 cm. Outras mudanças importantes que a versão A5 trouxe foram a alavanca seletora de modo de disparo e os comandos de soltura do ferrolho e do carregador passam a ser ambidestros. O guarda-mato é maior, dando mais espaço livre para o gatilho e permitindo que o atirador consiga disparar a arma mesmo usando luvas grossas. O sistema de regulagem da passagem de gases tem acesso mais fácil, onde sem o uso de ferramentas, o atirador pode ajustar a pressão de saída desses gases para o caso de se usar um supressor de ruído no cano da arma. E o sistema de encaixe interno do carregador foi refinado, com o objetivo de melhorar a compatibilidade com diversas marcas de carregadores diferentes. Mais adiante, em 2010, chegou o M27 IAR, que basicamente é um HK416D, com um cano de 41,9 cm e um guarda-mão frontal 5 cm mais extenso. Essa modificação foi solicitada pela marinha americana, e essa arma vem sendo adotada gradualmente por essa força para substituir todas as carabinas M4 e os fuzis M4A1 do seu contingente. Bem como grande parte das metralhadoras leves M249, que atualmente fazem o papel de arma automática de esquadrão. Essa escolha tem gerado muitos debates no meio militar e entre os especialistas bélicos, uma vez que o M27 só aceita o carregador com 30 cartuchos, o que diminui drasticamente o poder de supressão em situações de fogo contínuo, se comparado com a caixa de 200 cartuchos que a M249 pode disparar. Por outro lado, os defensores dessa mudança alegam que o M27 é mais leve, tem melhor manuseabilidade e ainda atira dos atiradores de suporte o status de alvo prioritário para os snipers inimigos. Sim, meus amigos, em muitas situações de combate, os snipers e franco-atiradores procuram alvos prioritários para reduzir a eficiência da tropa inimiga, onde além de oficiais e médicos, os atiradores de suporte com suas metralhadoras estão entre esses alvos. Em 2017, o governo alemão informou que um modelo diferenciado de HK416 foi desenvolvido para duas das suas forças especiais, a Comando Spezialkrafter e a Comando Spezialkrafter Marine, que são, respectivamente, as forças especiais do exército e da marinha. O fuzil em questão é o HK416A7, também conhecido na Alemanha como G95, e a diferença dele para os modelos anteriores é a sua coronha um pouco mais estreita e o seletor de modo de disparo que teve o giro total de 180 graus reduzido para apenas 90 graus. Aqui no Brasil, o HK416, em vários modelos diferentes, são usados pelo Comando de Operações Táticas e pelo Grupo de Pronta Intervenção, ambas unidades especiais da Polícia Federal. Ele também faz parte do arsenal do Comando de Operações Especiais do Exército e do Comando Naval de Operações Especiais da Marinha, o qual, inclusive, se encontra o GRUMEC, que é o Grupamento de Mergulhadores de Combate, uma unidade especial muito bem treinada da nossa marinha brasileira. Todas essas versões e modelos de HK416 mencionadas até então no vídeo são voltadas exclusivamente ao mercado militar e de forças de segurança em geral, ok? No caso do mercado civil, ele começou a ser vendido sob o nome MR223 na Europa e MR556 no restante do planeta. A maior diferença da versão civil para militar é o modo de tiro, que passa a ser unicamente semiautomático. Além disso, ele só é vendido na versão com cano de 41,9 cm de comprimento, embora a França tenha anunciado que vai passar a vender a sua versão importada do MR223 civil em versões com cano de 36,8 cm e 27,9 cm também. Outro modelo inserido no mercado foi o HK416D, que usa o calibre 22LR e possui um cano com 40,9 cm de comprimento. Apesar do seu desenho ser relacionado à primeira geração do fuzil, ele também tem uma funcionalidade presente na geração A5, como o seletor de disparos com giro de 90 graus. Ah, um detalhe importante é que o HK417, apesar de ter praticamente o mesmo desenho externo que o HK416, usa o calibre 7,62 por 51 mm e tem as suas próprias variantes e tudo mais. Ou seja, é um fuzil de batalha com uma história separada, certo? Bom, agora vamos conhecer o funcionamento do HK416 na sua versão padrão com cano de 41,9 cm. Como o programa que eu uso para mostrar o funcionamento interno das armas não tem o HK416 no seu banco de dados, eu vou me basear mostrando o funcionamento interno de outro produto da HK, que é o fuzil G36, cujo mecanismo é bastante parecido. Quando o gatilho é apertado, ele solta o martelo, que bate no pino percussor, que acerta a espoleta do cartucho e o tiro é dado. Com a detonação dentro do cartucho, parte dos gases vem pelo bloco do cilindro, empurram o pistão e a vareta, que empurram o transportador do ferrolho para trás, fazendo com que ele extraia o estojo vazio e siga até o final do curso. Nessa hora, a mola recuperadora que foi comprimida se expande e devolve o conjunto do ferrolho para frente, onde no caminho de volta, o ferrolho pega um novo cartucho do carregador e coloca na entrada do cano, fazendo o fechamento do sistema e finalizando o ciclo da arma. A ficha técnica do fuzil HK416, na sua versão padrão e mais usada pelo mundo, é a seguinte. Ele pesa 3,5kg, mede 95,1cm com a coronha estendida ao máximo e 85,5cm com a coronha retraída, lembrando que a coronha padrão tem 6 ajustes de tamanho, o cano tem 41,9cm de comprimento, o cartucho usado é do calibre 556 x 45mm, a capacidade do carregador é de 10, 20 ou 30 munições, a cadência de disparos é de 700 tiros por minuto, a velocidade do projétil é de 890 metros por segundo, o alcance operacional é de 600 metros e o alcance máximo é de 3600 metros. Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade sobre esse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui, não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!